Fala pessoal, está tendo um evento de ciclismo aqui em Portugal, no Porto, os atletas estão passando aqui e vai começar agora, olha os atletas vindo aí. Os cara é bravo gente, vou chegar mais para ali para poder filmar dali, aí mais um vindo gente, olha, os policiais andam assim, estou de pistola só, não é igual no Brasil não, com os caras de granada, fuzil, aí está vindo mais um, mais um atleta, está vindo dois. Aí pessoal, evento de ciclismo aqui em Portugal, no Porto. O cara é bravo. O corrente pode ser na lá, porque é o primeiro caminho. Valeu, aí vindo. Pessoal, pelo que eu estou entendendo, essa prova, esse campeonato aqui, é por tempo. Eu acho, qual que chegar mais tempo, eu acho que ganha. Olha o modo crucial daqui, igual o do Brasil. Vai indo. Pelo que eu entendi, esse evento aqui eu acho que é por tempo. Quem chegar mais, o menor tempo, acho que é o vencedor. Porque todo lado está vindo um em um, tipo que está vindo várias equipes, né. Está vindo várias equipes. Aí eu acredito que quem chegar mais tempo é o vencedor. Não, aí fecha aqui. Aí mais um vinho, meu. Esse cara, se você vai aproveitar, os cara fazem muito rápido. Esse aqui vai vir muito rápido. Olha os modos crucial daqui, gente, como é que é. Olha só que bichona. O cara vinha voando, o carro de apoio dele estava sofrendo para comprar. Eu vou apanhar aí. Eles tem e vem morrendo. Eu ganhei meio que o Picabel. Eu vou com essa aí. Cara, tô de carro, você é de baicalinha. Vou pegar ele para o Picabel. Vou pegar ele para o Picabel, eu vou fofinho. Ficabel está ali, ó. Vamos embora, hein. Vamos lá. Agora, cara, eu fiquei ambulado por primeiro que veio. O carro de apoio veio com quatro bikes em cima, carro de apoio, ou o cara quebra muito a bike ou o cara é muito bom Eu acho que o cara é muito bom e quebra muito a bike, ele vai muito no limite Pode ser os dois também Vocês filmaram ele? Eu acho que eu filmei, vamos ver aqui Eu vim correndo só que eu vi que eu tô tremido assim, eu não peguei ele E só que o finalzinho da flor ficou, já vem, já vem